Estamos começando agora o nosso quadro Vem Que Trem! Vem Que Trem! Vem Que Trem! Você pode chamar o comercial? Não, não vou chamar o comercial agora não. Quero falar mais com o David, tá bom? O diretor quer o comercial? O diretor vai pra porra. Tá bom? Eu vou falar com o David, que é o convidado. Vai tomar você. Não, não vai dar mole não. Vocês acham que é diretor que ninguém vai mandar na tua vida. Não vai mesmo, não vai mesmo, David. Você é diamante? Aham, eu uso um aqui e um aqui. Mentira! Sem pincel, não brilhante nunca? Eu tenho no meu prepúcio. Deixa eu te falar uma coisa, David. Já que tá difícil amar o próximo, pelo menos não se intrometa na vida dele. Essa afirmação é uma afirmação da saudosa Zoene Ventura ou de Mahatma Gandhi? Ai meu parceiro, é só Jesus Nosso Senhor. Eu sei seja de quem for, tá certo. É Jojo Toddynho. É Jojo? Você ouve seu próprio áudio de um zap zap depois que você envia a mensagem? Por quê? Quer tomar conta da tua própria vida? Não, ouço que eu não tenho paciência em me ouvir. Gago, viado, paraíba, ainda com um sotaque, uma confusão. Às vezes, menino, eu só, às vezes eu vejo eu dando, eu dando. Dando o quê? Fala pra gente. Às vezes eu, eu, eu me vejo dando uma entrevista. O menino fica assim, que agonia, fala, viado! Fala, viado! Fala, viado! Fala, viado! Eu quero falar que não está me incomodando em nada, eu tô achando barato. Tive vontade de dar uma dedada pra ver se falar mais rápido. Ah, é? Mas tudo tranquilo. Mas vale um galo no meio de uma virilha suada ou um pintinho perdido no meio de um terreno limpinho e cheiroso? Um pintinho perdido, né, gente? Ah, que bonita. Pensei que fosse me responder outra coisa. Agora sim, é uma hora do comercial. Vamos chamar o comercial? Só um chantinho, tá, David? Tá. Estamos daqui a pouco de volta, porque agora é hora do comercial. Au, 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 chama o comercial. Au, 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 chama o comercial. Comercial no hábito. Eu não consigo fazer nada do comercial, porque essas mulheres ficam me chamando pra ficar beijando uma boca de uma... Porra! Chega! Não chega! Meu Deus! Meu Deus! Ela chegou no chão! Meu Deus! Eu não vou comer. Não vou. É todo dia isso, David. Elas vêm pra cá, elas querem me beijar, elas me patolam. Poxa, eu também não posso assim beijar um bofe não, que eu nunca beijei. Pode. Escolhe beijas. Pode beijar um bofe? Beija aquele coroa, a carinha dele de coitado. Bofe. Bofe. Beijar um bofe que, bicha com bicha, dá lagartixa. Você é bofe? E falou, bora lá pra casa, ele quer mostrar. Deixa eu ver. Levanta aí, levanta aí. Vira. 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 Ai, que cujo sofrido de mamãe. Ô, fumagro da porra. Calma. Eu vou fazer porra. No próximo. Chefe, você tá em aplicativo de pegação, é isso? Eu creio que não, cara. Sabe que eu fiquei só sete meses isso aí? Eu acho que você tinha que tomar vergonha na cara. Um homem velho já tá casado, cara. E qual o problema de eu ser casado? Chega de sicareta, essa coisinha de... Ah, tem que ser um casalzinho quadradinho. Ah, é? Você experimenta. Então tá bom. Meu pênis, minhas regras, tá bom? Alô, alô. Você pode levar o seu pênis pro palco? Posso sim. Então, por favor. O verso não terminou.